Porque eu já vi que o senhor tem várias obras, né? O livro, Teoria da Música, tem o de exercícios. Como é que o senhor sugere a gente, como estudar o seu livro? De uma forma que a gente consiga aprender mais fácil, ou compreender melhor. Qual seria a didática ideal? Bem, outra afirmação que eu encontro na internet, aprende a tocar violão em três semanas. Essa aí é antiga, né? Não se aprende música rápido. Para aprender saxofone, você vai tocar muitos anos e escalas, até conseguir segurança nos dedos, para o dedo andar sozinho e só ficar bonito de qualidade. E só não se aprende rápido. Não existem milagres na música. Como, aliás, tem outras coisas, outras profissões também não. Música se aprende devagar. Todo dia, todo dia, um pouquinho. Mesma coisa no estudo de teoria. Você pode aprender numa semana o nome das notas do Renifácio Lascido. Só pode. Mas por que isso? De onde veio esse nome? Aliás, você sabe de onde veio o nome do Renifácio Lascido? Veio de um hino? Sim. Era UTI antigamente, né? UTI do Renifácio Lascido. É isso. Isso é outro assunto para uma longa conversa, não? De onde surgiu esse nome recente. Porque o nome antigo são as letras. Que começava com a letra A e não com C. Era alfabeto. A, B, C, D, E, F. G. Isso vem da antiga Grécia. Novamente, não? Aí, depois, na Idade Média, foi adotada a nomenclatura latim. Latim, não. Porque na Grécia era alfabeta. Na Roma, em latim, era A, B, C, D. E depois, começava com A, que era a nota mais grave do instrumento que eles tinham na época à disposição. Então, depois, começou com a nota pior. Por quê? Isso tudo tem sua razão e tudo tem sua história que um dia eu posso contar as lindas fofocas da teoria da música. Bem, mas eu estava falando sobre... O seu livro, a didática, né? Como seria a forma de estudar para... Bem, então, primeira regra, estuda devagar, um capítulo atrás do outro. As regras e a explicação são bastante lógicas. Porém, para fixar, precisar fazer exercício. Para tocar saxofone, não basta decorar a posição dos dedos. Você tem que fazer muitos exercícios para automatizar. Mesma coisa com a teoria. Você decora a regrinha. Agora, se você não fizer exercícios, você vai esquecer. Depois da prova, duas semanas depois, esqueceu tudo. Esqueceu. Para não esquecer, você faz exercícios. Aqui tem outro livro meu, que você já conhece. Exercícios da teoria da música. Que para cada capítulo de teoria tem inúmeros exercícios para ficar mais divertido em claves diferentes. Faz treino de todas as combinações possíveis. Transcrição das claves, classificação dos intervalos, inversão dos intervalos. Mais tarde, os acordes, combinação dos acordes, transposição. Tudo com muitos exercícios. E mais importante, tem gabarito onde tem resposta para todos esses exercícios. Então, você pode fazer exercícios, claro que com lápis, não? Você faz com lápis. E quando acha que já está tudo certo, pega o gabarito para ver quantas besteiras você fez. Aí, você analisa os erros que você cometeu e estuda de novo para agora fixar definitivamente. Bem, esse é o único caminho como aprender teoria. Quem fizer todos esses exercícios nunca mais vai esquecer essas regras e como elas funcionam. Bem, isso na parte da teoria. Na parte do solfejo, coisa parecida. O que é solfejo? E para que ser de solfejo? Solfejo é cantar as notas na altura, vamos pensar assim. E serve para melhorar a nossa percepção musical, os intervalos. Isso. Olha aí, gente. Acertei. Acertei. Acerto mais ou menos. Mais ou menos. Vou ter que contratar o professor, o Borromil, para ser o professor do Serê Música Militar agora. É isso. Aliás, eu já dei vários cursos nos quartéis militares. Olha que massa, que legal. Bem, finalidade do solfejo não é cantar bonitinho. Não é aprender a ler o nome das motos. Isso aprende no exercício e não no solfejo. Finalidade do solfejo é desenvolver ouvido mental. O que é ouvido mental? Você pega uma partitura, lê a partitura e escuta tudo o que está escrito nessa partitura como se tocasse instrumento. Você escuta música escrita como se fosse música tocada. Essa é a finalidade do solfejo. Como quando você lê jornal, quando você lê um romance, você não precisa ler em voz alta para imaginar aquelas cenas, aquele abraço dos namorados, etc. Você lê e vive isso, aprecia isso. Você sente todos os detalhes só lendo, como se fosse um filme. Mesma coisa, você tem que conseguir lendo partitura. Isso é uma qualidade indispensável, primeiro, para maestros. Maestro tem que ouvir todas as notas antes de o músico tocar para ele poder dar bronca naquele que está tocando errado. Compositor bom não é aquele que senta no piano tocando notinhas até achar uma melodia. Não, ele tem melodia na cabeça. Depois só passar no papel. E professor do instrumento. Ou você toca junto com o aluno para saber se toca certo ou errado, ou você escuta aquele exercício mentalmente e depois compara com notas que o aluno está tocando. Então, o professor também tem que ter ouvido mental. Isso se ensina no solfejo. A maioria dos livros de solfejo só ensinam a cantar notinhas. Não, isso é incompleto. Isso é jardim de infância do solfejo, cantar notinhas. Então, a finalidade verdadeira é desenvolver ouvido mental. Bem, como fazer isso? Devagar. Devagar e fazer muitos exercícios com muitas explicações. Eu, no meu livro, solfejo racional, o nome já diz, racional. Solfejo racional. Pensa primeiro antes de abrir boca para cantar. Primeiro, analisa a melodia, vê o que é. Ou é melodia tonal, ou é melodia atonal. Se é melodia tonal, quais são os graus? Qual é a relação entre os graus? Se é solfejo atonal, aquele por intervalos? Então, entre a primeira e a segunda nota é a quarta justa, depois vem a segunda maior, depois vem a segunda menor. Os intervalos que eu aprendo a solfejar isoladamente. E depois é só colar esses intervalos, que sem fazer separado, para formar uma melodia. Solfejo atonal. E depois, na prática, você junta os dois. Bem, uma melodia é melodia suportonal, é maior, não? Começa com tônica, vai para terceiro grau, quinto grau. E isso é uma terça maior, isso é uma terça menor. Juntando essas duas informações, você não vai errar nunca. Porque você tem controle, dois caminhos para a mesma finalidade. Bem, isso é o caminho. Claro que é mais complicado, mas no começo é isso. isso é muito complicado. Então... Então... A CIDADE NO BRASIL